Uma jovem leiteira ia apressada com uma bilha cabeça a vender o leite na cidade. E enquanto caminhava, ia fazendo seus cálculos. Com o dinheiro que ganhar, compro três cestas de ovos. Depois deito os ovos e aumento os lucros para vender as galinhas. Mais tarde, na feira anual, compro um belo porco e chegarei a ter uma vaquinha e um vitelo. Enquanto assim magicava, eis que tropeça numa pedra da estrada. Uma abilha cai-lhe da cabeça, quebra-se e o leite perde-se tudo.